Qual o seu dorama favorito? Não sei, eu gosto de tanto, gente. Eu não tenho muitas coisas favoritas, não. Inclusive, eu acho que eu descobri minha comida favorita esses dias. Porque eu estava comendo isso e falei, cara, eu comeria isso todos os dias, sem reclamar. Que é arroz, feijão, carne de panela, carne cozida, né? Purê de abóbora. Nossa. Purê de abóbora. E... É foda, né, véi? Eu queria botar aqui. Mas eu vou botar aqui. Me aguarde, viu, Robin? Ah, é. Arroz, feijão, carne de panela. Purê de abóbora. E... Salada. Tipo, só alface temperada com azeite, vinagre e sal. Mas o meu vinagre favorito é o vinagre balsâmico. Que ele é um vinagre que ele é forte, assim. Eu gosto de... Bem azedo. Ah, eu gosto de comer isso, gente. Eu comeria isso. Eu juro pra vocês. Todos os dias da minha vida. Eu comi isso hoje. É minha comida favorita. Descobri esses dias porque... Eu tava pensando nisso. Tipo, é um negócio que eu gosto tanto de comer. E quando a gente pensa... Não, não em todo mundo, né? Não é um negócio universal. Mas quando a gente pensa em comida favorita, a gente pensa, tipo, hambúrguer, pizza, sabe? Lasanha. Não. Pode ser algo bem simples. E eu... E aí eu tava pensando nisso. Eu falei, cara, não precisa ser algo tão específico. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá foda. Pera aí. Ai, eu vou sair daqui. Gente, isso que é... Ihhh, parou o som. Isso é que os espíritos estarem de bom humor, viu? Ai, eu vou sair correndo. Eu vou correr. Sai, caralho. Essa porra de fantasma, filha da puta. Ai, gente. Vou descer também. Pronto. Desci. Uh, é melhor que a minha? Deixa eu ver. Vamos ver se é melhor que a minha. 1,25 de dano. 10,25 de dano. Ah, essa é velocidade. Ah, mas ela é pesadinha. Mas foda-se. Né? Oxe. Tô nem aí. Tô nem aí. Uh, 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 uh. Pronto. Eu queria descer 5 níveis. Desci 5 níveis. Vou vazar daqui. Agora eu vou lá na minha fazendinha. Abrir, capinar lá. Deixar um espaço bem livre. Minto. Minto não. Tô falando da verdade. Não. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso mesmo. Quando eu capinar tudo. Ficar tudo perfeitinho. Aí eu levo a minha... O meu machado pra... Pro... 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 Pro menino lá arrumar. Com os minérios. Acho isso melhor porque essa é de curto alcance. Hum. Hum. Olha o tamanho dela. Muito pitica. Ai, bom. Vamos regar. Que eu não reguei. Ops. Infelizmente sem som, né? Porque bugou de novo. Cadê? Spotify vai ajudando a gente. Hum. 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 Oh, caralho. É, o meteoro caiu. Eu quero muito destruir aquilo. Hum. 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 Eu tenho certeza que... Sempre que eu vou falar dela, eu penso em minha sim. Por causa de decência. Eu tenho certeza que... Eu tô regando a árvore, caralho. Eu tenho certeza que ela vai cansar muito rápido. Eu não vou conseguir... Quebrar tudo que eu gostaria. Hum. Elas entraram? Vocês vão ficar aqui, viu, queridas? Porque amanhã, quando eu acordar, eu termino de quebrar as coisas. Ah, não. Acho que eu vou bem... Eu vou bem na sauna. Traa-ra-ra-ra-ra. Um. E assim ficou pronto. Não, sério, quem inventou essas músicas? É uma pessoa que tem um coração muito bom. Nossa, é muito boa essas músicas, meu. Eu acho uma história muito bonita quando cai pra mim, eu deixo decoração. Eu tô doida pra quebrar aquele. E assim ficou pronto. Será que amanhã a Robin abre ou não? Bem provável que não, é domingo, né? Nossa, olha quanta árvore aqui, que raiva. Pois tem uma sauna em casa, já pensou? Mano, sério, que raiva que dá isso. Olha, tem um tempinho aí pra eu quebrar as árvores. Eu queria quebrar aqui mesmo. Pior que aqui tem muita madeira de lei. Não sei se eu vou conseguir... Onde que eu deixei? Foi aqui? Ih, aqui não vai dar pra eu colocar não. O que que tem aqui? Nada. Eu não consegui ali. Ai, aqui não vai dar pra botar não. Então eu vou botar aqui embaixo. Lembrei do vídeo que você mandou e comecei a rir do... Gente, eu mandei um vídeo pro Sub. Sabe das crianças falando palavrão? Esse é muito engraçado porque a criança tem déficit de atenção. É muito bom. Você consegue mandar o link aqui no chat pro povo ver Sub? Eu não quero ver em live não. É menor de idade assim, a gente... Sei lá, tá no Instagram, né? Mas não... Sei lá. É menor de idade assim, a gente vai dar pra eu colocar aqui no chat 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 Bom, pessoal, assistam aí o vídeo que o Sub mandou no chat. Vou fechar o jogo e abrir. Porque bugou de novo, né? Esse vídeo é muito bom. É muito! É muito bom. Ih, galerinha do canal. Vou tomar minha vitamina D deliciosa. Nham, nham. Eu não sei porque tá bugando o áudio. Ele dançando, sim. Será que não? Os modos estão bugando o som? Ah, com certeza. Eu não sei qual. Ele gritando depois que ela abriu a porta, sim. Ai. E aí, eu não sei. E aí, eu não sei. Sem falar que ele meteu um kit copo do nada no começo do vídeo. Eu não vi isso. Eu não vi ele falando isso. Tchim, tchim, Snowy Freaky. Rainha do molho hoje, hein? Olá para todos. Sou eu, a rainha do molho. E estou aqui para ensinar a vocês uma receita secreta de dar água na boca. Cara, quando ele fala amanhã vai ser um dia lindo ensolarado, já ficou... É bem no início, eu não vi. Eu juro que eu não vi ele falar isso. Kit e copo. Eu vi os comentários do pessoal falando isso e eu não estava entendendo o porquê. Agora fez sentido. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu tenho que comer a carambola? Calma aí, deixa eu gastar mais um pouquinho da minha energia. Tem que comer, né? A fruta estrela? Não lembro. Ah, essa papoula tem que... Quantas? Não sei o que de cozinheira. Não sei o que de cozinheira. Essa não é a fruta estrela? Que mentira esse negócio, né? A fruta... Forma de estrela é fruta estrela. Ah, é uma papoula. Então, quem dera, né? Já pensou se desse para entregar? Pode ser qualquer uma? Ou tem que ser a laranja? Pode ser qualquer uma? Qualquer uma? Tá, porque eu quero vender, né? Eu vou entregar mais baratinha. O quê? O quê? Um... Vamos lá. Eu tô no primeiro ano ainda, gente Eu tô jogando com a minha namorada Ela viu o vídeo try hard E resetamos Pra jogar sério agora Como assim jogar sério Desculpa, eu sou burra Deixa minhas galinhas saí Pode sair, filhas Ela queria no mínimo 200 morangos na primavera Uma garota focada, eu diria Cara, eu sempre esqueço de ir por cima A fonte está deslumbrante Deslumbrante hoje Olá Olá Demetrius Oi Matuê, o tempo está maravilhoso, você não acha? Nossa, eu tenho um cu na árvore Você sabia que essa fonte tem 30 anos Criar as pessoas para automatizar a plantação Sim Essa ideia é inteligente Automatizar o processo deve lhe culpar tempo Sim, é isso que eu quero Fico feliz que esteja se saindo bem aqui no Orvalho do Orvalho Ser proprietária de uma fazenda dá muito trabalho E pode ser cansativo às vezes Por falar em Vale do Orvalho Sabe onde vem o nome do nosso vale? Coisas do espaço por causa que tem uma venda de Estrela do Orvalho? Não sei, filho Você tentou pelo menos, Matuêr? Há mil anos O menor vestido de meteoros Bombardeava periodicamente essa área Mil anos Mil anos Os meteoritos pareciam pequenas gotas Uns rastros com um orvalho da manhã em uma Ai, você fala muito Caraca Você fala demais Eu não vou botar isso, né? Caraca, conhecimento muito interessante Mas saiba que a minha vontade era clicar no você Fala demais Fico feliz que saiba Caralho, tá Ai, como fala, meu Deus Eu só quero ir na sauna Eu sou viciada na sauna Nossa, não vou nem dar oi Vai que ele fica falando meia hora de novo Deixa eu só ver Ah, ela tá aqui sim Oi Susan Não sabia quem era Galinha, por favor Não esteja no lugar que eu quero construir Perfeito A Susan A Susan que mora aqui, não é? Aqui é meio macabro, né? Aqui é meio macabro, né? Ai, tem muita coisa pra fazer, né? No começo a gente quer fazer tudo de uma vez Então eu tô deixando Os peixes e essas coisas Um pouco de lado agora Porque a minha meta mesmo É conseguir dinheiro E aumentar minha fazenda Pra eu conseguir Dinheiro com a fazenda E aí depois eu completo o centro Com as coisinhas Porque, assim, eu tô tentando lembrar sempre das plantas, né? No centro Mas Já a parte de pesca Eu não tô me atentando muito Muito não Mas eu quero completar, óbvio Mas a minha meta agora é dinheiro E automatizar a plantação Porque, nossa, sem chance Inclusive eu acho que eu vou lá no ferreiro Pra ele arrumar A minha enxada Melhorar, não arrumar Amaru Alex, me vê dois sorvetes aí Pra dar pro meu namorado Que coisa mais fofinha, Eli Opa, nananão Antes disso Deixa ele abrir uns geodo Pra mim Hum Tá Agora sim Eu quero uma picareta de aço Ai, eu queria isso também Agora eu vou vir aqui Ai, não vou conseguir mais esse Acho que eu vou conseguir um prêmio, hein, galerinha Deixa eu falar com ela Oi, querida Oi, chato Estela Muito obrigada pelos 25 meses Manda amor, chato Gente, eu super esqueci de colocar isca no negócio Eu esqueci Eu esqueci Ah, tá Opa Chega aí Sinto-se em casa Opa, esse negócio é bom Os peixes ficam loucos Só é Só lavar bem a mão Depois mexer nesse líquido O cheiro chega a impregnar Por até sete semanas, moça Então, tem pegado muito peixe? Sim Ah, uma mulher parecida comigo Sabia que ele falava assim? Dá sempre pra confiar numa moça que pesca Pelo menos É o que meu velho falava Bem, continua desse jeito Se conseguir pescar Pescar não Pescar Todos os peixes dessas águas Eu tenho um presente especial pra te dar Tudo bem? Ah, então Os negócios tão difíceis ultimamente Começou quando aquele velho centro comunitário começou a desmoronar Os peixes não vendem igual antigamente Eu tenho que trabalhar o dólar pra pagar as contas Não tenho mais tempo pros meus projetos Mas se as coisas derem certo aqui Talvez eu tenha tempo de mostrar Eu tô falando igual carioca do nada De mostrar Mostrar De mostrar uma coisa Hehe É Ela tá de volta Uma velha amiga que já viu o dia melhor Algum dia, moça Você vai ver o que eu digo Oi, meu querido, tudo bom? Eu quero uma vara De pesca De frima de frito Bonitinha Oi, Elliot Tá impressionado? Bom, deixa eu ver o que eu digo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz sempre que eu não vejo o Shane. Falei dele, ele entrou aqui. Ah, eu te conheço, né, meu querido? Nossa, Gus, você é insuportável, hein? Preciso não ter amigos. E aí, meu querido? E aí, meu querido? Esse joguinho aqui, nossa... Ô, caralho, não. Ô, gente, eu queria mijar. Obrigada. Não, ainda tem duas vidas, gente. Ah, tá, eu posso sair agora que eu quiser. Eu quero muito fazer peeps. Espera aí, eu já volto, só um minuto. Voltei. Vamos ver se meu fone bugou? Não. A máquina de joja. Gente, não tinha um negócio que ficava aqui? Eu tinha a impressão que... Eu não lembro. Achei que dava pra sentar. Ai, dá. É seletivo, só buga quando quer? Sim. Joja cola. Tô presa. Nossa. Que preguiça de... Nossa. Javi, eu ia morrer de preguiça também. Te entendo. Eu também sou chata, não gosto de áudio, assim. Depende de quem tá me mandando. Geralmente, eu não gosto muito, não. Tem mod, sim. Estrilitizia. Estrilitia. Estrilitia. Tempestade amanhã. Tempestade amanhã. Yes. Tempestade amanhã. 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 Vamos lá. Deixa eu... Cadê o negócio da fornalha? É um desse, um desse que eu preciso? Opa, olha o caralho. Ah, não. Nem do de cobra eu preciso. Eu preciso de tauba. Isso aqui. Mas não sei lá, vou deixar aqui. Não sei lá. Eu precisava levar uma geleia? Eu não sabia. Não sabia. Deixa eu ver minhas galinhas, né? Olá, queridas e bonitas. Olá, olá. Por que dois ovos grandinhos e um pequeno? Preciso ver a melhoria dele também. Pra conseguir colocar patinho depois, né? Mano, demora muito, geleia. Meu Deus. Quanto dia falta? Falta um. Eu vou quebrar essa merda aqui todinha. Eu vou quebrar essa merda aqui todinha. Calma aí que tem fofoca no chato. Eu quero ler. Nossa, pior que tem um povo aí na faculdade que às vezes é chato pra Dedéu, né? Eu quero dar uma limpa aqui, ó. Eita! Então você falou mesmo. É só um trabalho, né? A pessoa fala, é só um trabalho, mas não ajuda em nada, só reclama e é foda, né? Mas ainda bem que você falou. E ele falou o quê? Que eu já tô curiosa. Eu odeio isso. Ai, mas é só um trabalho. Cara, é só um trabalho que enche a porra do saco, né? É só um trabalho. É só um trabalho que, se ele não faz nada, realmente é só um trabalho, né? É só um trabalho que enche a porra do saco. Ele aparecia e falava no grupo, gente, temos que fazer tal coisa. Eu sumi e deixava pra gente fazer. Ah, não. Que raiva isso. Eu odiava tomar atitude, assim, tomar a frente do grupo, sabe? Delegar o que cada um ia fazer, ou coisa assim. Eu nunca gostei de fazer isso, porque depois ficava tudo nas minhas costas. Então eu gostava de, assim, pede pra eu fazer o que eu faço. Só pedir. Aí chegava uma hora que ninguém fazia nada e as pessoas iam me cobrar. Assim, uma pessoa do grupo, nossa, mas ninguém fez nada falando pra mim. Eu falava, oxe, minha filha, o que você tá falando pra mim? Ninguém fez, você tá falando pra mim. Chama todo mundo e fala. Sempre eu que me fodo? Vamos, vamos. Mod que adiciona banheiro na casa? Não! Ele funciona como se fosse a sauna. Meu Deus, não. Não tem esse mod aí, não? Qual que é o nome? Você só me callou na semana. Você só me ama na semana. Você só me ama na semana. Você só me ama quando eu estou preso. Tchau, tchau, tchau Aqui eu tinha dado uma limpadinha antes, né? Tchau, tchau Quero fazer xixi de novo Bathroom after second house upgrade O nome dele Vou procurar Eu não fiz nenhum upgrade na casa Porque é muito caro, né? E aí ia gastar todo mundo de dinheiro E eu tô guardando dinheiro pra comprar semente, né? Ano que vem Quer dizer, mês que vem Quer dizer, é mês que vem, né? Ah, eu também quis melhorar o negócio Pra poder abrir aqui, né? Vai casar com quem? Vou casar com o Ian Que é da... Do mod Na verdade, eu quero, né? Agora se eu vou Ou vai ser ele ou vai ser o Shane Mas ele é a primeira opção Porque eu queria casar com alguém novo Alguém diferente Alguém diferente Vai ter árvore nova aqui, não Olha isso Que desgraça Oi? Eu já conseguia Com essa aqui Eu não sabia Gente, eu não sabia Que eu conseguia já com essa Eu achava que era só na próxima Nossa Eu achava que era só na próxima, gente Tô acreditando nisso Que palhaçada Ah, tá Esse tronco não Eu já achava que era todos Por isso eu perguntei se você já tinha testado Eu não tinha testado Nem nessa pedra aqui normal Eu testei o... A enxada Enxada não Picareta Tô falando errado Picareta também não testei naquela É 99 que eu preciso entregar desse? É 99 que eu preciso entregar desse? 10 Deixa eu ver Quero fazer um pip de novo Você escolhe o estilo da casa? Essa casa não Essa casa não Essa casa eu peguei um mod Só botei o mod dela Então eu quero aumentar a casa Só que eu quero comprar animal Eu quero comprar semente Eu não estou muito inclinada A gastar dinheiro agora com isso não Os espíritos estão Muito velhidos Não sabia nem que dava para refinar Essa brincadeira aqui Não sabia que dava para refinar isso aqui Não lembrava disso não Nenhum preciso entregar para o Gunther Não É na Copa? Não É o Conjunto Aventureiro É o Conjunto Aventureiro Aventureiro 1 Cadê minhas filhinhas Aqui Olá Lindas Mamãe Ama Celina Cate Juia E a Sassá Garcia Dracariziza Muito obrigada Pelos 17 meses Meu amorzão Manda amor chato Peraí Vou lá buscar né Manda buscar Manda buscar Manda buscar O Carina Ó Eles estão Muito felizes Os espíritos Entendeu? Eu Preciso Ai amanhã também tem tempestade Que delícia Eu preciso Minerar hoje Meu Deus Eu preciso Além de minerar Eu preciso muito Minerar Meu Deus do céu Eu preciso muito Fazer xixi Tem algum objetivo Para esse save? Nada em específico Não Que hora abre? Nove? Vou fazer um pips Gente Peraí Tem Acho que não está bugando Não né Não bugou Ai faltou uma hora ainda Que saco Vou pescar Boa noite Faguin está chegando Amigões Olá Agora não acho ruim Pescar lixo Não né O ruim é que gasta Gente Eu descobri Que eu não quero Mais pescar aqui Ai Você Você é um Um dificinho Filha da putinha Né Por favor Ai Graças a Deus Peguei o Lúcio Ó Foda-se Já deu nove horas Vou pegar minha picareta Vou abrir meu geodo Eba Meu querido Tá Eu quero Que ele Agora Arrume isso aqui Cornalha Bom Esse aqui Eu não preciso entregar Então vou vender Opa Vou vender Aí eu vou aqui Em ferramentas Entrego isso Boa tarde Amigões Pra quem está Chegando Boa tarde É Boa tarde Pra quem está Chegando Quem é você? Quem que é esse mano? Nunca vi na vida Achei ele fofinho Me parece adolescente Né Ai ai Opa Minime deu o jogo sem querer Olá querido Ah não gente Bugou Bugou o áudio de novo Posso ajudá-la? Não sei se você está aqui parado Bom gente Vamos Vamos ouvir de novo A música das minas Ou Quero pescar aqui Agora bugou o meu Meu fone também Uma alga branca Foda que eu não posso parar de olhar Né Se eu parar de olhar Ah vai se foder Não vou pescar aqui não Nessa merda Olha gente Esse daqui Ah os espíritos estão De muito bom humor Gente Ai que lindo Tink Tink Peguei Nossa gente Só quero vir pra mina Quando os espíritos Estiverem assim Olha isso Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Peraí galera Peraí só um minuto Por que vocês não morrem Todos Ai 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 Oh caralho Não me defendi Esqueci de me defender Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês já foram mais legais Comigo Tô brincando Tô brincando Tô brincando Vem cuzão Vem cuzão Uma gotinha Uma gotinha Hoje Hoje pelo menos Hoje pelo menos né Pelo menos Hoje eles estão me amando Morreu Morreu E lá vamos nós Ai gente Ai gente Eu já gosto de ir organizando Eu sei que eu não preciso Fazer isso Mas Mas eu gosto Sai porra chata Você é uma chata Você é uma Insuportável Vai 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 Cadê Sai porra Sai de mim Caralho Que cacete Olha o tanto que eu apanhei Gente Eba Achei um estilinho Conseguimos descer Dois níveis Não Dez níveis Hoje Então ó Tamo bem Agora a gente pode fazer Algo mais de boinha Pescar Posso pescar aqui Cadê Preda Tauba Ferramenta Coisa Vamos ver Oh caralho Demorei Não to olhando O que que pegamos Peixe gato Já tinha pego Esse Acho que eu já Até entreguei Fez gato De novo Não Carpa Ui Eu já tinha pego Então Eu vi que tem um mod Que não tá funcionando Um mod de roupa Aparentemente Ah Quero aquilo ali em cima Não 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 Deixa eu até colocar Na caixa de remessa Isso aqui Deixa eu dar uma olhada Maionese Geleia Colheitas Deixa eu vender Uns negócios Aqui Tem coisa que eu deixo Aqui Que eu vou vender Depois Ou coisa Que é pra presente Amanhã já fica pronto Aqui Já posso comprar Vaquinha Eu acho Eu acho que assim Que arrumar Que ela arrumar Eu vou tentar Melhorar o galinheiro Pra aumentar o galinheiro Que vai ser uma bica Aí A gente tem 14 mil Deixa eu mudar pra cá Em que ano Eu tô no primeiro ainda Tô no primeiro ainda Deixa eu vender as coisas aqui É Eu quero Fechar o jogo E abrir Mas antes de fechar o jogo E abrir Eu quero ver o nome do mod Que tá bugado É o Fashion Sense É o Fashion Sense Deixa eu tirar uma fotinho Aqui do nome dele Que aí eu fecho o jogo E E aí eu tiro ele Não sei se é ele que tá bugando Mas tá falando Que ele não tá funcionando Vamos lá Carinho no meu gato Não tem rainha do molho Hoje O Machado Fica pronto amanhã Aniversário do Willy Hum Bom humor Os espíritos estão de bom humor Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra ele reciclar Lixo Deixa eu ver aqui Minhas galinhas Ai gente Que bonitinho Que ficou Tenho que ir na Marnie Comprar Ah Eu tenho que pegar antes Então Eu já falei com todas? Não sabia Beleza Beleza Quantos animais Cabem aqui? Nossa Que susto Mano Oxi O que que é isso? Gente As geleia Vou vender Eu tenho umas geleia Pro centro comunitário? Tenho Vamos pegar outro lixo Coisas Vou colocar isso aqui Na foia Pré da tauba Cadê minha picareta? Que eu vou destruir isso aqui Eu não quero falar nada Não quero falar com ninguém Mas eu não li Caralho Eu não li Porra Gente Eu apertei sem querer Ele fala do terceiro ano Nossa Mas eu fiquei com ódio Que eu apertei sem querer Ainda falta um longo dia Para o meu negócio Ficar pronto Ó céus Olha Já vou até deixar aqui Isso aqui Ó Que aí na Na próxima negócio aqui Ó Já fica Pronto Agora sim Ah é Deixa eu pegar né Vamos lá Remessas Ai gente Tão bom Não precisar Não precisar Sabe Não precisar Acolher Quer dizer Regar os bagulhos Muito bom Hoje é aniversário do Willy O que que o Willy gosta? Eu gosto do Willy Ele é legal É quarta-feira Ainda não tem presente Para o meu namorado Nem falei com ele hoje É que eu não estou me importando Muito em casar ainda Willy O que que você gosta Willy? Milho e tomate Perfeito Vou levar um para você Vou estar levando um desse Não vou levar do cara Nunca decolhei Não Centro comunitário Ai se eu pudesse Se a gente pudesse O que que ele gosta mesmo? Milho né Vou levar esse mesmo Dane-se Cadê? Deixa eu pegar outro lixo Não Eu vou descer primeiro Vou comprar vaca na Marni Ai de lá Eu subo E pego E pego não E pego O meu machado Oi Michel Tudo bom? Ai todinho Do Shane Gente But where? Eu sinto muito Minha vida É uma piada De mau gosto Olha pra mim Porque ainda Me esforço Sou pequeno Estúpido demais Pra assumir As rédeas Da minha vida Sou só um pedaço De lixo Voando ao vento Atualmente Ando vindo aqui Pensando Finalmente Há uma chance De retomar As rédeas Da minha vida Esses desfiladeiros Estão ansiosos demais Assustados demais Como sempre Tadinho Do Shane Matou Tudo que eu faço É trabalhar Beber E me esquecer Do sentimento De ódio Contra a minha Ai gente Eu não quero mais Ficar com o Ian Ai que saco O Ian Eu só falo Trabalho 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 Porque eu devo De continuar Diga Diga Porque não Devo pular Desse desfiladeiro Agora Há tantas coisas Pela quais Vale a pena Viver A Jess Precisa de você Você é como Pai pra ela Seria um pecado Se a decisão É sua Talvez para você Mas para mim Você não vai entender Apenas vai embora Matou Por favor Leve-me Para o hospital Fiz uma lavagem Estomacal E reidratação Ele vai ficar bem Foi bom você Tê-lo trazido Alconhecer Esse é péssimo Para o corpo Mas no momento Estou preocupado Com a saúde Mental dele Quando ele acordar Vou conversar Sobre algumas opções De tratamento Conheço um excelente Terapeuta Na cidade de Zuzu Matou A vida pode ser dolorosa Às vezes Mas sempre há esperança De um futuro melhor É preciso acreditar nisso A vaquinha Minha cara Que ódio Quanto é cada uma? O nome dela Vai ser qual Dimitris K Muito obrigada Pelos sub Seja muito bem-vindo Manda amor Chato Shakira Não gente Mas eu estou botando O nome de vocês Entendeu? As galinhas Tem o nome de vocês Tá bom Uma vai se chamar Carol Mil e quinhentos ouros Não De boa A outra vai se chamar Labeldam Cala a boca Muito obrigada Pelos cinco meses Manda amor Chato Não Mas não cabe mais galinha E seria galinha marrom Puta mano Como faz pra mudar Gente As vacas Eu quero uma vaquinha marrom Também É só no outro dia Será? Eu espero qualquer coisa Shakira Cadê? Quero ver minhas vaquinhas Olá 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 Foi comer Eu sou a preta A vaquinha marrom Tem que ser eu Eu vou Tchau Ah, dá pra cancelar e ir comprando até a cor... Vim? Ah, só sair e voltar de novo. Nossa, eu não sabia disso e eu comprei só a galinha branca. Limpe seus pés. Vaca branca. Vaca marrom. Eba! Cadê? Vamos ver quem vai ser a próxima pessoa. Ah, o cala a boca tinha dito pra ser ele, né? Peraí, deixa eu colocar cala a boca. Como que é o cala a boca? E aí a próxima a gente bota. Posso ser o vácuo? Ele é marrom. Quer dizer, vácuo é marrom. É isso. Shane! Quem é que tinha falado que tinha que ser? Eu perdi quem tinha dito. É que agora todo mundo tá falando eu. Vou fechar o olho aqui e vou parar em cima de alguém. Ixi, andou cala aí. A catinha já foi. Jalim Mezenga. Vai ser só Jalim, tá? Muito grande o nome. Nossa, já somos muito amigas. Já somos muito amigas. Não tenho ideia como foi parar. Ai. Não, deixa... Ai, já tô... Eu tô ficando pobre. Tem menos de 10 mil. Já fico achando que eu tô ficando pobre. Um porquinho. É que eu não quero ficar muito sem dinheiro. Porque eu quero... Comprar... Já vai virar estação. Eu quero comprar muita semente pra ficar de boa. O ruim vai ser ficar irrigando. Nossa, eu odeio ficar irrigando. Amanhã vai chover, graças a Deus. Deixa eu pegar aqui meu negocinho. Ai, achei que tava pronto já. Inferno. Eu gosto de assistir dorama do... Legendado. Não precisa entregar nada, né? Não precisa entregar nada, né? Aniversário do Willy. Esqueci. Vamos lá. Aniversário dele. Como faz pra comprar as pessoas na Sofia? Quem é a Sofia? Nem sei quem é a Sofia. Não lembro quem que é a Sofia. se eu vi. Não lembro quem é a Sofia. Ah, eu vi uns negócios! Mas eu não curti muito, sabe? Porque, tipo, o personagem não falava daquele jeito. Eu achei estranho. Eu fiquei meio assim. Quando eu vi umas coisas. Ai, eu tô com preguiça de olhar os... Ah, não, tem o camarão. Não vem aqui. Vou pegar. Eu acho que mais acaba com dinheiro as instalações. É, então. Eu não tô preparada. Ai, que eu não tenho oito corações ainda, né? Nossa, eu achei que a voz da personagem não combinou nada com ela. A voz rouca, meio assim. Não achei que combinou nada. Nada, 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 nada. Eu achei que... Tinha me ferrado aqui. Achei que tinha bugado o jogo. Ai, gente. Ai, eu não vou poder mexer no lixo aqui. Que inferno esse Alex. Insuportável. Eu não posso agora mexer no lixinho com as dele. Meu pretendente é o Ian e o Shane. Opa, é uma fornalha. Esse aqui eu não achei ainda. Esse aqui eu já tenho. Esse aqui eu acho que eu tenho também. Essência nula eu não tenho ainda. Esse é 99 que eu preciso, eu acho. Mas é aqui? É. Ah! Eu não... Ah! Eu quero usar o anel. Nossa, agora o da madeira de lei. Campo. Não. Esse aqui eu não tenho nada disso. Esse aqui eu não tenho nada disso. E eu não tenho nada disso. Esse aqui eu não tenho nada disso. Aqui eu não tenho nada disso. Esse aqui... Esse aqui... Hum... Ainda não tenho esse não. Tá. Deixa eu ir na copa. Aqui é a copa? É. Não tenho. Não. Não. Tenho esse. Já já a gente vai conseguir fazer... Mais coisinhas. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o do madeira de lei. Onde eu preciso deixar a madeira de lei? Aqui. Eba! Carvoaria. Entendi. Que bonitinho. Vocês podiam andar só um pouquinho mais rápido. Só um pouquinho. Só um tiquinho. Eu quero fazer aquele anel de luz. Um, só tenho três. Uh, esse é bom também, hein? Isso aqui. Ah, isca selvagem. Eu posso fazer esse. Semente silvestre. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Eu preciso começar a colocar isso aqui. Ai, cara. Os espíritos são de bom humor, mas... Já é noite. Já tá tarde. Oba, vou pegar isso aqui. Gente, eu tô achando que a gente vai ficar com o Shane, viu? Por dois motivos. Porque a gente já tá com mais coração com ele do que com o Ian. E o segundo motivo é que da outra vez que eu joguei, que eu fiquei com o Alex, eu falei... Gente, na próxima vez eu fico com o Shane. Dessa vez não, porque eu já tô muito tempo com o Alex e tal. E aí eu falei que eu ia ficar, agora tem que ficar, né? Ah, gente. Não consigo fazer carinho mais. Cadê? Ferramenta, esse aqui. Que eu vou arrancar esse aqui daqui. Será que eu posso botar aqui? Tudo junto, que nervoso. Eu só deixei pertinho pra pegar, sabe? Isso aqui tudo eu vou vender. Isso aqui eu vou deixar de presente pro Shane, né? Que ele gosta. Colheitas. Minério. Ah não, eu tenho sim. O que eu queria fazer? Anel luminoso. Vou fazer o anel luminoso. Fornalha. Eba! Agora tudo alumeia. Agora a gente vem na caixa de remessa e eu vou vender tudo. Não vai dar nem tanta coisa assim, mas... Ah, Mimir. Vai jogar The Sims hoje? Não sei, acho que não. Eu tô morrendo de vontade. Tô com um monte de vontade. Ilumina bastante. Você achou? Não sei se foi o meu chinelo que fez barulho. Aniversário do chato. Não vou dar parabéns, não. Shane! Cara, como eu posso dizer isso? Sinto muito pelo que aconteceu no desfiladeiro. Aquilo foi uma vergonha. Acho que vou ver um terapeuta. Harvey me indicou um colega. Enfim, só queria agradecer por você tomar conta de mim. Quero que você saiba que vou levar as coisas um pouco mais sério de agora em diante. Não quero incomodar ninguém. Ai, que bonitinho que ele é. Nosso maridinho. Maitê. Quer dizer, Matoê. Lembre-se de manter-se saudável ou não terá energia o suficiente para trabalhar. Estou mandando uma das minhas receitas favoritas. Lembre-se de usar tomates maduros de espaguete. Ao fazendeiro, Matoê. Sabe o que me ajuda quando o meu joelho está bichado? Esfregar uma tranqueira. Essa tranqueira com pimenta picante. O problema é que estou sem no momento. Se você... Tenho sim. Sempre tenho pimenta. Eu sempre tenho pimenta porque... Porque sim. Porque sim. Eu quero mais uma pimentinha. Do nosso amigão. Oi, filhas. Olá. 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 Vocês ainda... Olha, tudo grande os ovões. Vocês ainda me amam. Perfeito. Olá, minhas vaquinhas. Olá. Olá. Vamos fazer maionese gigante. Vamos fazer maionese gigante. Olha, tem coisinhas aqui. Ai, amanhã vai chover. Graças ao meu bom Deus. Eu não vou dar a pimenta ardida... A pimenta de ouro, não. De ouro, não. De coisa aqui. Vou dar a mais simples. Cadê a remessa? Não quero vender essa, né? Pro Harvey safado pegar meus negócios. A barrinha embaixo, no canto esquerdo. Mas no canto esquerdo aqui não tem nada, não. Se for... Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá bugado. É o subtrem. Toda vez que alguém dá sub, tem um contadorzinho aqui. E um número. Mas tá bugado, então. Gente, onde o George fica? O George é o dono do... Shane! Olá! Como você sabia que esse é meu presente favorito? Porque eu sei. Eu sei. Cadê a jojacola? Eu ia te dar a jojacola, mas eu errei. Quase, hein? Quase. É o vo... Ah, é o véio. Como você demorou? Ah, vai se fuder, véio chato. Ah, ele falou, não posso falar agora, mocinha. Achei ele fofo agora. Não vou chegar mais ele. Ele é legal. Vamos lá, que eu quero é meu machado. Eba! O meu machadinho. Larariruriru. Ih, não vou nem... Não vou nem me esforçar muito. Nem vou lá. Os espíritos estão aborrecidos, então eu não vou... Lá no lugar que eu esqueci o nome. Não vou nada. Eu vou, é... Não sei. Talvez eu vá na Robin e ver quanto é pra aumentar o galinheiro. Eu quero aumentar o galinheiro primeiro, antes do celeiro. Cadê? Estou procurando lixos. Cadê? Estou procurando lixos. Cadê? Estou procurando lixos. Se eu botei o lixo em algum negócio. Não, acho que não. Se eu colocar, por acaso, o lixo aqui, ele vai direto pra cá? Estou procurando lixos. Acho que não. Tá, cadê a minha... Meu machadinho favorito. Tô. Ô, caralho! Eu tava com a picareta na mão, não vi. Meu jeitinho, gente Meu jeitinho Meu jeitinho Cadê as madeiras de lei Para eu destruí-las Explora aquela escada Do lado da caverna dos morcegos Aquela caverninha que Que tem na minha fazenda Eu sempre esqueço É essa? Treinando e assistindo você Vai ficar muito forte E aí Tchau. Menina, eu não sabia nem o que era isso aqui. Tinha nem visto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, não é estufa porque a estufa é mais embaixo do outro lado. Nossa, esse mapa é muito grande. Olha isso aqui, gente. Isso tudo aqui é meu. Eu só uso isso. Eu tenho tudo isso. A estufa é aqui. Tem que consertar? Eu tô achando que tem. Eu nem tinha visto que tinha isso antes. Queria ver até onde eu aguentava. Ah, então será que eu consigo chegar aqui? Ah, consigo porque minha fazenda é ali, né? Ah, é verdade aqui, né? Olha quanta coisa que eu não pego nada, gente. Eu nunca venho aqui. Eu esqueço. Ó, e eu já vi coisa... Eu já vi coisa aqui que eu posso levar lá. Ó, isso aqui eu posso levar lá. Esse também, esse também. Calma, esse tem que levar, esse tem que levar, esse tem que levar, esse tem que levar. Não sei nem direito o que é que tem que levar daqui, mas vou pegar tudo. Ouro dos tolos. Essa eu saio aqui do outro lado da fazenda. Acho que eu já vou dormir. Vai chover amanhã? Ai, vai. Maravilha. Eu vou mimir cedo. Vai no show dos Jonas? Eu vou, eu vou. Ai, tô muito ansiosa. E vives, muito obrigada pelos dois... Não, pelo sub. Seja muito bem-vindo. Manda amor, chato. Acho que eu vou lá no centro comunitário. Tô meio aborrecido ainda. Tô meio aborrecido ainda. Tô meio aborrecido ainda. Vou lá, tem que levar. Vai, tem. É que eu não quero... Sabe o que é? Eu não quero voltar no... No... Na mina. Eu não quero voltar na mina. Sem estar... Bem aqui, sabe? Brulhieta, muito obrigada pelos dois meses. Manda amor, chato. Quando os espíritos estiverem bem, eu vou. Mas enquanto eles não estiverem, eu não vou. E é isso aí. Tá muito bom. Oi, Estela. Tudo bom? Oi, amigões. Boa noite pra quem tá chegando. Boa noite pra quem tá chegando. Tá, isso não, isso não. Do aquário também não vai ser. Daqui eu também... Não, é óbvio que não. Artesão, recurso de outono, recurso de outono. Esse artesão aqui que eu não sei. É aqui embaixo? Deve ser, né? Ai, tinha aqui também. Eu ia terminar, porra. Ai, inferno. De artesão. Deve ser em cima, então, né? Senão, não sei. Aqui. Ah, não. Esse não é... Ah, esse aqui também tem roman. Mas acho que eu já entreguei tudo, então. Beleza. Eu comprei umas camisetas dos Jonas, mas a qualidade não é muito boa, não. É só pra ir no show mesmo, então. Mas eu não sei fazer look e essas coisas, sabe? Eu vou... Não sei como eu vou, não. Ai, mas tô ansiosa. Vai ser tão legal. Tchau. 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 para o Gunter. Alguém aqui vai na pista premium? Camisa, short, tenis. Então, também. Ai, que zago. Todo mundo vai de cadeira inferior. Ninguém vai comigo. Mentira, bolinho vai comigo, né? Mas ninguém do chato vai estar na pista. Eu quero estar perto deles. Eu quero ver o Joe Jonas. Eu quero ver ele cantando Vacation Eyes, olhando nos meus olhos, assim, para ele se apaixonar. Quer dizer, ele se apaixonar por mim, né? Eu já sou. É, então. Todo mundo na cadeira inferior já pode marcar. Já pode marcar de se encontrar lá. Esse daqui faz um... Amanhã não vai chover. Que dia triste. Ou seja, eu já preciso arrumar logo o meu negócio aqui. Cadê? Remessas. Acho que vai dar um dinheirinho legal. Gente, eu já falei com as... Com as galinhas hoje? Não, né? Olá, minha... Ih, bugou de novo o áudio, gente. Então, realmente, não era aquele... Aquele mod lá. Gente, pior que eu estou já cansada de jogar esse jogo hoje. Nossa, mas, gente, até eu terminar isso aqui, ó... Olha o tanto de caminho, o tanto de coisa que tem aqui. É muita coisa. Beleza. Beijo. 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 Porque é uma musiquinha, né? É dali essa música. Você vai falar, nunca ouvi essa música? Estou fazendo de tudo, gente, para chegar aqui embaixo. Não, não, geodo guarda em minério. Hum, colheitas. De quem que é essa música? É da Abigail. Abigail. Não, gente, me arrependi, sai. Não, caralho. Vamos que eu quero explorar aqui em cima. Vai, quebra, caralho. O que é essa coisa roxa aqui? Ah, uma uva. Entendi. Era só uma uva. Semente de mogno. Cadê o minério? Cadê o minério? De quem é essa música? É da Maru. Gente, mas não tem nada aqui. Esperava mais esse lugar. Esperava mais. Meu Deus, quanta madeira de lei. Cadê o Blue? Oi, Naridriner. Não sei onde está o Blue Fênix. Nem ideia. Preda foi a Tauba. Cara, eu só vou guardar esse cogumelo aqui. Esse aqui eu vou vender. 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 Não sei porque eu estou guardando isso. Ah, eu vou guardar, né? Tirar essa maionese daqui. Vou botar aqui. Eu tenho muita maionese. Olha o quanto dá. 10 mil. Meu Deus. Tudo isso de maionese. Uau. Ai, vocês estão falando de Jonas Brothers. Gente, eu não vi. Me perdoa. O álbum favorito de vocês ali. A Little Bit Longer. O meu também. O meu também. A minha música favorita é Shelf. Amo. Até o Alan sabe cantar. De tanto que eu já ouvi. Eu amo, 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 amo Shelf. Nossa. Gente, ó. Esse aqui vai ser o último dia que eu vou jogar, tá? Eu já dei uma cansada. Porque ficar bugando o áudio me irrita. Ela tá boa de cansada. Alguém está batendo na porta da frente. E aí, Matuir? Estou presa a verificar a integridade estrutural daquela cabana abandonada em sua propriedade. Eu sou licenciada pela Associação de Construtores da República. Aham. Se tiver um momento, você pode assistir ao progresso da minha inspeção. Não, quando eu falo que é o último dia, gente, é o último dia do jogo. Tipo, quando ela for dormir, aí quando ela acordar no outro dia, eu termino. Ou por hoje. Eu poderia formar esse galpão se tivesse os materiais. Seria um desafio, com certeza. Então, você vai? Visite-me em minha oficina e podemos fazer... Vai ser um milhão de reais. Quem duvida? De jeito que ela é safada. Gente, eu peguei a tigela na mão. Dinheiros, dinheiros. Nova conquista. Monocultura. Que isso? Gente, que tanto de árvore é essa que nasceu? Quanto mais eu quebro a árvore, mais nasce. Gente, por que eu só faço maionese boa? Eu quero vender as maionese. Não tem como vender. Tem maionese top. Por que não tem a maionese mais simplesinha? Ai, minhas vaquinhas estão presas. Vão, filhas! Se alimenta... Ai, eu estou aqui jogando, gente. Não. Esqueci, esqueci. Não tem como vender. 20 00 20 33 32